Olá amigos, hoje mais um vídeozinho para o meu canal e eu já quero agradecer àqueles que se inscreveram, àqueles que estão chegando, àqueles que visitaram o meu canal, que assistiram os meus vídeos. Eu quero agradecer a todos e quero aproveitar e mostrar algumas coisinhas que eu venho fazendo, que eu já fiz. No último vídeo, falando da máquina que comprei, eu falei que eu mesmo não fiz uma tela porque eu gosto de pintar, de gastar tinta. Então está aqui o Pereira da Oficina Caipira, ele pediu para mostrar a tela pintada, está aí a tela. Eu tinha dito que ia pintar uma paisagem rural, mas não pintei, porque eu encontrei isso aqui na rua, essa tela de saco e eu sempre quis aproveitar isso. Então eu aproveitei e pintei esse motivo floral e a tela já está até vendida. Fiz também a moldura, é uma moldura vizinha e vernizei, mas ficou uma experiência boa. Eu acho que o material foi aproveitado e ajudou bem, vai agradar, tanto é que já está vendida. Viu, Pereira? Desculpa, mas a próxima vez eu faço a cena rural que eu prometi. Já está até feito ali um carro de boi, alguma coisa assim. E fiz também, gente, esse sargento aqui, esse grampo sargento. A gente que trabalha precisa, né? Coloquei esse pininho aqui, a escala de furos, a gente precisa de um grampo de apito. O nosso nível sem grampo de apito não é difícil. E aqui, né? Fiz essa manetezinha aqui, ó, ajuda muito, tá? Ó, né? Aqui ó, gira bem, prendi, dá uma boa pressão, já usei, tá? E ficou bom, só tem que perfeiçoar algumas coisinhas. Por exemplo, aqui eu acho que eu tenho que melhorar algumas coisas aqui. Aqui, se você olhar, eu aproveitei uma roldanazinha, né? Coloquei aqui, ajuda muito, mas da próxima vez eu vou prender isso aqui por baixo. É uma das melhoras que eu tenho que fazer. E fiz também um outro grampo, um grampo de aperto rápido. Ó, um grampinho de aperto rápido, aperta muito bem, segura bem. Até pra economizar, porque eu vi um grampo aí na internet que custa faixa de aproximadamente 80 reais. Isso aqui é um cano de cortina, que eu achei na rua, né? Aqui só um pedaço de madeira, né? A alavanca aqui, não foi o que inventei não, viu gente? É, copiei também na internet. A alavanquinha aqui, ó. Ela gira, entra no excêntrico e empurra essa paleta aqui, ó. E é onde que permite segurar, entendeu? Tem que melhorar algumas coisinhas aí também, eu acredito. Não é... Não tá perfeito, não. Tá sem você. Segurou. Segurou. Tá bom. Então são essas coisinhas que eu tinha aqui pra mostrar hoje. Se você gostou, né? Dá um like lá. Você que tá assistindo meus vídeos pela primeira vez, se inscreva. Ajude aí no meu canal. E breve vou ter umas novidades. É... Eu tô mostrando aqui, isso aqui. Lá na roça tem muita lasca de brauna, de circa, né? Que eles vão jogando fora. As pessoas acabam queimando isso, né? E eu percebi que é uma madeira bonita. Madeira até boa de trabalhar a brauna, né? Madeira muito bonita mesmo. Olha... E já trouxe algumas lascas aí. Tem um vizinho também que me deu alguns também. E passei na serra esse pedacinho. Vou aproveitar esse aqui pra fazer um graminho, né? E as outras eu vou serrar e fazer outros projetos com ela, tá? É uma madeira muito bonita. Muito bonita. Boa de trabalhar. Firme. Uma densidade muito boa. Não é tão dura. Muito fácil de aparelhar. A primeira passada que já dá na serra, né? A serra tá boa. Você tá vendo? Sem lixa. Ela já tá praticamente que arrematada. Então... É isso. Meu projeto pro futuro, né? Pra próxima vez. Vou mostrar uma peça feita com isso aqui. E... Agradecer, né? Novamente. Aqueles que se inscreveram no meu canal. Os que estão inscritos que visitaram. Mandar um abraço a todos. Ao Pereira, né? Que pediu pra mostrar a tela na Oficina Caipira. Faz cada coisa maravilhosa também. O Fernando Schneider, gente. Que é uma pessoa maravilhosa também. Que se inscreveu no meu canal esses dias aí. Entra lá. Dá uma visitinha. Dá uma força. Se inscreva aí. Deixa o likezinho do gostei. E... Até a próxima. Que Deus os abençoe. Tchau.